Deixa eu te contar uma coisa, vai ficar tudo bem, deite, descanse, relaxe, sonhe um pouco, porque os sonhos são só seus, ninguém pode tomar, daqui a pouco você vai passar pelo final do ano e logo virão outros carnavais para a gente botar o bloco na rua, brincar e botar para gemer, se nos prenderem vivos novamente, escapamos mortos, renascemos e sairemos por aí e encontraremos gente bonita sorrindo, moleques, malandos, brasileiros, se cai chuva depois vem o sol, porque o tempo está sempre aí, a gente é que passa por ele, sabe as vezes a vida esquenta, as vezes esfria, as vezes acalma e as vezes agita e é preciso coragem como diria Guimarães Rosa, porque afinal a gente sempre vai ter um colo para deitar e um carinho para ganhar, a vida não é zombaria, ela leva tudo a sério, mas a gente pode bagunçar com ela, espinafrar, aliviar, sentir saudade, chorar, cantar, dançar, fazer mais amigos, rir à toa, aprender e ensinar, esperar sempre o novo, pois sempre vai chegar o outro dia de chuva e a gente precisa aprender a sentir o cheiro da terra molhada, relaxe, vai ficar tudo bem.